Pessoal, mais uma vez, vou pedir por gentileza para quem é novo, para quem é do canal do Jefinho. Ó, por gentileza, eu estou trabalhando seriamente. Se vocês quiserem zoar, brincar com o tio, usem lá o canal do Jefinho, ou então usem as lives de bate-papo. A live de vendas, dê uma segurada, por gentileza, porque o assunto aqui é sério. Quer zoar o tio na live de bate-papo? De boa, tio. Mano, brinca geral. Quer zoar o tio? Quer zoar o tio no canal do Jefinho? De boa, eu vou lá, respondo vocês, eu tento interagir na medida do meu tempo. Só dê uma segurada, levem a sério, porque eu estou trabalhando, tá bom? Trabalho, trabalho, brincadeira, brincadeira. Não estou falando que foi na maldade, estou só avisando, dando o recado para quem é novo, só para respeitar e separar, tá bom? Só sempre, separem as coisas aí, a gente, a hora de brincar, a gente brinca. A hora de trabalhar, deixa o tio trabalhar e ganhar o dinheirinho dele, beleza? Se não, mano, eu não compro minha ilha. Vocês sabem que eu venho do cara porque eu tenho que comprar minha ilha. Mano, eu já tirei R$400,00 daquele Play 4 e ele já foi vendido. Tô, você quer um Play 4 aí, ó? Pega aí, ó. Miranha. R$4,200. Está impecável esse Miranha aqui, ó. R$4,200. Agora, o todo poderoso Master System com Alex Kidd na memória. Aí, ó, a atual geração chegou, pessoal. Master System com Alex Kidd na memória. Isso é uma bosta, irmão, não é não. R$5,000 ou desafio Pix 4,5. Pega o Master lá, mano. Pega o Master 2. R$4,500 no Pix ou 5K. Isso aí não roda... Mônica nunca tá ligado, não é não, não é não, não é não, não é não. Agora, o chat choca. Mônica, coisa boa, Master Lini. Ah, Master Lini. Para de falar assim do Lini. O Master Lini manja. Para de falar assim dele. Pessoal, a gente vai ter o nome da live. O nome da live, tá? Bonoto, meu rodapé aqui, ó. Já que é a sua primeira vez, eu estou nos consoles. Aqui é a ordem que eu vou apresentar. Para todo mundo que está chegando agora, sejam bem-vindos. No rodapé tem as informações do que eu vou vender na ordem que eu vou vender. Nesse momento, eu estou em consoles. Beleza? Prestem atenção. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. São três Japas e dois Europeu. Eu vou abrir só um. Só um que eu vou abrir. Só um. Vou abrir só um pouco. 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente achava que aqui no Brasil só tinha três caras que tinham essa coleção. A gente descobriu que tem mais de três. Porém, as pessoas não querem nem se identificar. Deixa eu guardar isso aqui com muito cuidado. Qual o estado dos aparelhos? Qual o estado dos aparelhos? Qual o estado dos aparelhos? No mesmo nível desse. É nojento para mais. Coleção do rato borrachudo. Quem comprar e vier retirar, eu faço questão de chamar ele para vir entregar os aparelhos. A venda é somente os cinco juntos. Ou seja, é os cinco juntos. Irmão, o rato demorou aí quase seis meses para juntar os cinco. Importando, pagando taxa e se matando. Os cinco juntos matou o Eduardo Residente. Cem mil reais. No Pix, vem com noventa mil aí que eu faço ele te vender. O E é disposto? Ó, só para vocês terem uma ideia do nível de segurança disso aqui, tá? Quem vai levar os consoles embora já até chegou. Já até chegou.